Shalom, você está no podcast Exegese e Exposição, Exegese on Demand para você. Aqui é o Devin Sobinhon, eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no Seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, estamos ao vivo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Salmo 23. Deixa eu ver se alguém vai entrar aqui ao vivo. Quero falar com vocês sobre o meu livro. Estamos lançando hoje o livro oficialmente. Algumas pessoas já têm visto o livro, têm gostado muito, têm elogiado bastante. O filhão está aqui, depois eu mostro para você. Quero ver quem está acompanhando a gente aqui, né? Se alguém vai aparecer, estou aqui ao vivo, nessa live relâmpago, live surpresa também. Aqui no Facebook, que é um lugar bastante propício, né? Para a divulgação de nossos materiais, dos podcasts, vídeos também. E do livro que eu estou lançando hoje, pela editora Contextualizada, meu livro Revelações Originais do Salmo 23. Esse aqui, ó. Está aqui o meninão. Ficou muito bonito, para quem for querer ver depois, né? Está aqui completamente publicado o livro. Está aqui, ó. Tem muitas imagens bonitas. Tem um texto bem legal também. Você pode ver aqui as imagens do livro. Você tem aqui a folha de rosto. Depois que essa live terminar, eu vou estar gravando ela, deixando disponível aqui, para quem quiser assistir depois, né? Aqui, ó. As imagens do livro, né? Sobre como é que o livro ficou bonito. Aqui a ficha técnica do livro inteiro. E você pode baixar uma degustação gratuita. Se quiser ver como é que o livro está, se você adquirir ou fizer contato, né? Você pode baixar uma degustação gratuita. É só você entrar no meu site. O site tem a editura. Que, não sei se vai conseguir ver, ó. Está aqui, ó. O site é esse aqui. www.contextualizar.com.br Vou ver se pega o foco aqui, mas está meio difícil de ajustar o foco, né? Vou ver se melhora o foco aqui, mas está meio complicado, enfim. Mas é a contextualizar.com.br. Não tem erro, não. É só você entrar lá. Está aqui no livro, ó. O lançamento hoje. Hoje, a live de lançamento não será no meu canal do YouTube, será no canal do YouTube Hebraico Pro. Eu já tenho colocado aqui no Facebook, nas minhas redes sociais, eu tenho colocado a imagem de propaganda no lançamento. É hoje. Revelações originais do Salmo 23, com todo o Salmo 23 analisado na língua hebraica. Então, todos os segredos que o hebraico traz, aqui no Salmo 23, vão possibilitar que você entenda o que, de fato, está escrito ali. O que está na alma do autor que escreveu o Salmo 23, né? Minha esposa, Márcia, já leu o livro inteiro. Ela ficou encantada com o texto, com as revelações que estão aqui, também com a própria arte do livro, né? Não apenas aqui a capa, está pronta, está bem bonita, né? Aqui, ó, tem a parte de trás, a capa de trás, com a minha imagem aqui, né? Temos aqui também, na parte de cima, um pouco sobre quem eu sou, de modo resumido, lógico, né? E aqui embaixo, temos um pequeno texto, falando sobre o livro, né? Sobre as revelações que eu descobri aqui. Então, está, assim, um livro bem bacana, com o prefácio feito aqui, ó. Está aqui, ó. O prefácio feito pelo professor Samuel Monteiro. Professor que fala hebraico fluentemente, e ele leu o livro inteiro. Ele, inclusive, está recomendando o livro, e fez o prefácio, né? E tem elogiado, né? Ele tem elogiado bastante, né? Posso até ler para você aqui um pouquinho desse prefácio. E caso você queira também conhecer, você vai poder verificar lá na degustação. A degustação é gratuita. Basta entrar no site www.contextualizar.com.br. E ali você consegue baixar uma degustação em PDF gratuita desse meu livro aqui, Revelações Originais do Salmo XXI. Ele ficou um trabalho muito bonito. É o meu melhor trabalho em termos de arte e também em termos de escrita. Então, se você gosta dos meus trabalhos, se você gosta dos episódios de podcast que eu tenho produzido, e tenho disponibilizado todas as semanas, sempre aos domingos, às 22 horas, você pode assistir os episódios no seu agregador de podcast preferido, ou então também você pode assistir no meu canal do YouTube. Então, vai ser uma alegria ter você participando e acompanhando cada episódio que eu tenho lançado. E eu já preparei, preste atenção agora, eu já preparei uma série de oito episódios, que vai começar amanhã, domingo, amanhã, às 22 horas. Tanto é extraia simultânea, tanto no meu canal do YouTube, quanto também no seu agregador de podcast. Uma série simultânea de oito episódios, especial, baseada no meu livro, Revelações Originais do Salmo XXIII. Nessa série de oito episódios, eu estou trabalhando o conteúdo desse livro, de modo resumido, dando algumas pistas e algumas informações importantes do Salmo XXIII, naquilo que eu pude descobrir nessa análise especial do Salmo na língua original hebraica. Mesmo que você não saiba hebraico, não tem problema, você consegue ler e entender tudo. Porque hoje eu estive esguiçando bastante. E lendo esse livro, você vai descobrir a alma e a intenção original que o salmista Davi teve ao escrever o Salmo XXIII. É um cântico muito bonito. Aqui no livro eu faço o destrinchamento de todo o Salmo. Inclusive, nessa análise, eu trabalho aqui, eu trabalho aqui o Salmo XXIII analisado nessas duas imagens que ele apresenta. Duas imagens que nos fazem comparação. Comparação de Deus, Yahweh, como o nosso pastor pessoal e também o pastor nacional da nação de Israel. E também, trato aqui da segunda imagem que o Salmo traz e a gente não percebe, a segunda metáfora. Que é a metáfora do anfitrião amigo. Que é a segunda parte. Do versículo 1 até o versículo 4 é a metáfora do pastor. O pastor de Israel e o nosso pastor pessoal. Que é o que faz, de fato, o Salmo ter ficado conhecido. O que fez o Salmo ter ficado conhecido e a gente amar tanto o Salmo XXIII. Mas, nos versículos 5 e 6, que são os dois versículos finais do Salmo, é uma outra imagem, uma outra metáfora. A metáfora do anfitrião amigo. E tem aqui uma figura técnica das análises dos textos do Antigo Testamento. Que é a análise do Salmo XXIII, nessa imagem que ele cria desse anfitrião amigo. Que é, na verdade, o rei anfitrião e o rei vassalo. São essas duas figuras que aparecem aqui, nesses dois últimos versículos do Salmo XXIII. E isso você também vai entender aqui no livro. Eu trabalho aqui cada imagem, cada processo, cada palavra. Tudo analisado no seu original hebraico. E lá no final do livro, eu faço um compilado de todos os segredos que a gente descobriu aqui ao longo dos versículos do Salmo XXIII. Eu faço esse compilado e lá na conclusão, está tudo juntado lá e está tudo também preparado, né? De modo a você entender quais as lições práticas de você compreender essa questão aqui dos detalhes do Salmo XXIII. Bom, se você estiver me vendo aqui, acompanhando e assistindo essa live aqui ao vivo, você pode participar. Se você quiser fazer uma pergunta, quiser colocar algum comentário aqui sobre o Salmo XXIII, fique à vontade, tá? Estou vendo aqui que o Leonardo Coelho entrou. Seja bem-vindo, Leonardo. Deus te abençoe, tá bom? Fiquem à vontade. Você que está me assistindo, fique à vontade para que possa participar dessa live. É uma live surpresa, relâmpago também, né? Que eu estou colocando agora aqui. A página vai ficar gravada aqui. E você pode aproveitar para conhecer melhor essa obra aqui que está sendo lançada hoje, tá bom? Aqueles que já tiveram contato com ela, têm gostado bastante, têm elogiado muito. Minha esposa, Márcia, leu tudo, leu todo o livro e ficou encantada com o material que ela conseguiu destrechar aqui, né? E como a maioria dos nossos irmãos evangélicos, minha esposa não conhece hebraico. Ela tem tido alguma noção ou outra do que eu tenho explicado a ela, e ela conseguiu entender tudo. O livro, portanto, ele é bem compreensível, ele é bem simples, embora eu trate de assuntos profundos no livro, mas eu me esforcei por simplificar ao máximo, para facilitar a vida de todos os pais. Então, caso você queira, até o final dessa live, mandar aqui o seu alô, fazer a sua pergunta, participar, eu terei muito prazer em estar recebendo a sua pergunta e tentando respondê-la, né? De acordo com o que conseguiu descobrir aqui, totalmente baseado no Salmo 23, né? Então, mais uma vez, eu vou mostrar pra vocês a capa, do meu novo filho, o livro Revelações Originais do Salmo 23, com o prefácio escrito por Samuel Monteiro, que eu inclusive marquei aqui nessa live, eu não sei se ele vai poder entrar, mas ele foi o prefáciador e também o revisor de toda a parte do hebraico desse meu livro. Para quem não conhece, o professor Samuel Monteiro, ele é professor de hebraico, ele fala fluente hebraico, né? Ele, inclusive, é o criador de um site muito famoso na internet, o site Hebraico Pro. E nesse site, ele disponibilizou ali toda a Bíblia hebraica, inclusive o Salmo 23, é claro, né? Em hebraico e em português, né? De uma maneira interlinear. É muito interessante você conhecer também o trabalho do professor Samuel Monteiro. E ele me fez a gentileza de tanto revisar a parte hebraica do meu livro, quanto também escrever o prefácio. E eu vou ler pra você aqui o prefácio que ele escreveu. Caso você tenha perdido aqui o começo da live, você pode acessar o meu site, o site www.contextualizar.com.br e você vai, então, você vai poder baixar a degustação gratuita em PDF desse meu livro, as revelações originais do Salmo 23, tá? Eu vou ler aqui pra você essa parte aqui, ó, que é o prefácio escrito pelo professor Samuel Monteiro, tá? E eu vou estar lendo e você também poderá vê-lo novamente lá na degustação em PDF. E caso você queira adquirir o livro, você pode fazer contato comigo. Pode fazer contato aqui pelo Facebook, claro, inbox, né? Você pode fazer contato pelo Messenger. Pode também fazer contato comigo pelo WhatsApp, caso você queira. O meu contato de WhatsApp é 921, né? Que é o nosso TDD aqui no Rio de Janeiro, 21998585402. Vou repetir, 21998585402. Então, eu vou ler aqui pra você o prefácio escrito pelo professor Samuel Monteiro, apresentando o meu livro, tá? O título do prefácio é Uma Joia Rara Muito me honra o fato do reverendo Davidson Bignon ter me escolhido para fazer o prefácio desta obra. Nela, o reverendo nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Curiosamente, o reverendo Davidson Bignon também é uma daquelas pessoas que você precisa minerar para encontrar, para entender o quão valiosas elas são, você precisa conhecer as suas produções. Não basta observá-las superficialmente. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Você que lê esta obra agora, saiba que tem algo raro nas mãos. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo o tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23, com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem ao lermos o tão famoso Salmo, traduzido para diversos idiomas. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria, sem exageros, dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepita de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23, quando entendidas no seu idioma original, em seu local original e em seu tempo original. Nesses dias de pandemia de Covid-19, onde as incertezas assolam as mentes e as pessoas se encontram sem o que antes lhes dava alguma segurança, nada melhor do que entender o trabalho do bom pastor que até mesmo dá a sua vida pelas suas ovelhas. Aqui é claro, na referência ao Senhor Jesus Cristo. Então está em João capítulo 10, versículo 11. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha, e que você entenda que mesmo que esteja passando por um deserto escaldante, agora o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Boa leitura, professor Samuel Monteiro, professor de Hebraico e criador do site Hebraico Pro. O endereço do site, se você quiser conhecer, é www.hebraico.pro.br Eu estou vendo aqui o Renato Cortes, o meu aluno Renato Cortes, um aceno para você, meu querido, xalão para você, e espero que você esteja curtindo e gostando aqui da nossa live. Uma live relâmpago rápida, de surpresa também, sem aviso. Eu já havia feito uma transmissão ao vivo, em áudio apenas, no aplicativo de podcast, que eu tenho usado hoje, Castbox. Eu fiz já uma transmissão, falei lá para cerca de 22 pessoas que puderam acompanhar. E agora eu estou fazendo essa live aqui no Facebook, que é, na verdade, o meu trabalho nativo, a minha rede social nativa. Bom, eu li aqui para você, para que você possa conhecer, esse prefácio escrito pelo professor Samuel Monteiro, falando do meu livro, falando dessa análise, que eu pude fazer, dessa análise exergética, que eu pude fazer, totalmente baseada no Salmo 23. E você deve estar agora, curioso, mas que tanta coisa boa é essa que tem no Salmo 23 na língua hebraica. Então, para que você possa ter uma ideia da sonoridade do que você verá aqui no meu livro, deixa eu mostrar para você aqui a página, uma página aqui onde você vê a imagem do Salmo 23, conforme está no Códice Leningradense. é o Códice Mano Escrito Medieval que foi usado para basear essa edição aqui, com o texto editado e publicado em nossas Bíblias em hebraico, no mercado mundial, que você vê aqui no mercado brasileiro. De modo que eu vou estar lendo para você também esse texto hebraico, para que você possa conhecer a sonoridade do texto. E caso você queira fazer alguma pergunta sobre o Salmo 23, participar aqui, você pode fazer contato aqui pelo chat, Estão vendo que mais pessoas estão entrando aqui, o pastor Paulo José Lopes, meu professor também no seminário, diretor do seminário onde me formei lá em Cantra, você até, Sergi. Deus te abençoe, nosso querido, que foi durante tantos anos lá, nosso diretor no seminário. Abenço ter você aqui. Também é cliente Contextualizar. lançou vários livros pela editora Contextualizar. Bom, está aqui, você vai ver também no livro aqui, o texto transliterado, para que você possa conhecer a sonoridade. Eu vou ler para você aqui em hebraico, para que você ouça, o texto é lido em hebraico. Aqui tem uma tradução hiperliteral, totalmente literal, conforme está no original. E na outra página, você tem aqui, na tradução literal adaptada, está bem literal, mas tanto já uns ajustes, para poder se adequar melhor à língua portuguesa. O livro é todo ilustrado, tem várias fotos, várias imagens bonitas do salmo, para ilustrar o salmo, várias imagens de ovelhas. Está vendo? Tem muita coisa aqui, e aqui já começa o capítulo 1, com a tradução interlinear, versículo ao versículo do salmo 23. Está vendo? Você tem o hebraico, você tem o transliterado, a palavra transliterada, e logo abaixo, em português, para que você entenda o que de fato está escrito ali. Cada capítulo, esse livro aqui tem seis capítulos, cada capítulo é dedicado a um versículo do salmo 23. Então, você poderá participar também aqui no chat, ou até se quiser entrar em vídeo, eu posso colocar você aqui. É só você pedir aqui, você acionar aqui, pedir no chat, eu coloco você em vídeo, e você conversa comigo, fala direto comigo, faz a sua pergunta, faz o seu comentário, dá o seu testemunho sobre a sua leitura e meditação no salmo 23 ao longo da sua vida. Fica à vontade, é só você participar comigo aqui. Bom, como eu prometi, eu vou fazer agora a leitura do salmo 23 em hebraico, para você conhecer a sonoridade. Quando você adquirir o livro e for ler, você vai lembrar do modo como eu li, você vai conhecer o quanto a sonoridade do salmo 23 no original hebraico, é também bacana, é também gostoso de subir, tá bom? Vamos lá. Vem-a-te-she, Eram-te-she-me, al-me-me-no-chut, Vem-a-chale-me, Naf-shi-yish-o-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v, E aí Então você tem aqui toda a leitura do Salmo 23 na língua hebraica, o que é bastante interessante para a gente, porque a gente percebe aqui a sonoridade do Salmo 23, embora você não tenha naturalmente entendido, porque hebraico não é a nossa língua nativa. Mas agora eu vou fazer uma leitura da tradução literal adaptada para a nossa linguagem em português, mas ela é literal, ela é completamente baseada no texto original hebraico, do Salmo 23. Isso você vai agora entender de um modo resumido nessa tradução feita literalmente para o Salmo 23. Então vamos lá. Bom, você deve ter percebido que eu li aqui Yahweh, né? Aqui é essa forma que eu escolhi ler o tetragrama sagrado. Para quem segue a tradição judaica, eles têm muito temor a Deus e não citam, não falam o nome sagrado de Deus, por uma questão de respeito e também obediência à lei de Deus, de não levar o nome de Deus em vão. Então, de modo que, como eu sigo totalmente a tradução judaica, por não ser judeu, embora conheça um pouco da língua hebraica, sou professor também de hebraico bíblico no seminário, Os meus alunos sabem que os meus alunos sabem que a tendência natural hoje no meio acadêmico era até, alguns anos atrás, entender que a pronúncia poderia ser Yahweh, ou Yahvi, né? Com o som do E fechado. Mas hoje em dia os especialistas já citam Yahweh, né? Porque tem essa particularidade na língua hebraica, que o Vav, ele pode ser pronunciado tanto como som de V ou como som de U, né? E para quem estuda a língua hebraica, sabe do que eu estou me referindo. Então, hoje em dia os especialistas são mais tendentes a entender no meio acadêmico que a pronúncia do tetragrama provavelmente seja Yahweh, né? E não Yahvé, como era o entendimento antigamente. Inclusive na Bíblia Católica, que eu até coloquei aqui, que é a Bíblia de Jerusalém, que é a principal Bíblia Católica que tem bastante aceitação no meio acadêmico, né? Inclusive para uma exegésia acadêmica é importante você usar a Bíblia Católica conhecida como a Bíblia de Jerusalém, né? Eu até coloquei aqui, ó, na parte 148 do livro, eu coloquei várias versões da Bíblia, aqui do Salmo 23, para você comparar. Várias versões, versões evangélicas, versões católicas, inclusive a Bíblia de Jerusalém, coloquei aqui. E coloquei também versões, versão judaica e as clássicas também. Tem aqui a Septuaginta, que na verdade é a Old Greek, né? Ou seja, a antiga grega aqui, popularmente conhecida como Septuaginta. Que tecnicamente, eu coloquei inclusive aqui no livro essa informação, Septuaginta é o nome dado apenas para o Pentateuco, para a Torá, tecnicamente falando, né? Enquanto que, na verdade, toda a Bíblia hebraica, que é o caso que comporta o Salmo 23, não é tecnicamente chamado de Septuaginta, mas Old Greek, né? Ou seja, a antiga grega. Mas, para não ser tão técnico assim, né? Nessa live, a gente chama popularmente Septuaginta e o povo aceita bem, né? Então, como eu estou falando, eu coloquei aqui, transcrita, né? As versões, tem várias versões da Bíblia, mais de 30, para que você compare. Em outras línguas, as versões clássicas e também essa aqui, que é a principal, que tem valor acadêmico, que é a versão da Bíblia de Jerusalém. Qualquer trabalho acadêmico de exegese, precisa considerar a tradução em português da Bíblia de Jerusalém, que é essa aqui. Bom, inclusive a Bíblia de Jerusalém, se você perceber, ela vai transliterar o tetragrama sagrado como Iavé. Era um costume, né? Até alguns anos atrás. Mas, como eu estou falando, hoje em dia, se tem a condição de se fazer a tradução, ou melhor, a pronúncia, né? De o tetragrama sagrado como Iavé, e não mais como Iavé. Bom, então, esse é o livro. Você vai ter aqui muito conhecimento sobre o Salmo 23, dos seus versículos. Em todos os versículos, né? Não deixei nenhuma palavra de fora. Coloquei aqui o original em hebraico. Coloquei aqui todas as nuances de interpretação. tudo o que você precisa saber para que você possa compreender o Salmo 23 completamente na sua língua original, né? E tem aqui também o texto transliterado, para você saber qual é a sonoridade, como você vê a sonoridade do Salmo 23. E você também vê, como eu mostrei aqui, a tradução interlineada aqui, ó. Cada capítulo, ou cada capítulo tratando de cada versículo, de modo item linear. Com os cartérios hebraicos, com a transinteração, e também com a tradução para o português, embaixo de cada palavra por palavra, né? Para que você entenda o que, de fato, está aqui, no material original, ok? Bom, se você quiser adquirir o livro, você pode até fazer contato comigo. Tem o meu WhatsApp, que você pode fazer contato. E ali você vai saber valores, vai saber como fazer para adquirir, e eu vou enviar para a sua casa pelos Correios. Ou se você mora aqui perto de mim, em São Gonçalo, a gente pode combinar para você vir pegar, tomar um café aqui comigo em casa, e levar o seu livro, tá bom? O valor dele está bem tranquilo, você leva de graça aqui, ó. Um brinde, um marcadorzinho, né? O que eu vou dizer aqui, ó. Deixa eu ver que está de cabeça para baixo, né? Marcador aqui, baseado no Salve de 3, nesse meu livro, e você vai, então, conhecer bastante sobre esse Salve, tá? E hoje à noite, eu quero convidar você, hoje às 20 horas, no canal do YouTube Hebraico Pro, para ser o lançamento oficial pela internet. você pode participar, pode fazer a sua pergunta online, e eu vou tentar responder, junto com o professor Samuel Monteiro. Esse canal do YouTube é o canal do professor Samuel Monteiro, que foi o prefaciador do meu livro. Ele é professor de Hebraico, ele fala fluente, e ele, então, também foi o revisor de toda a parte hebraica do meu livro. De modo que você, quando adquirir o livro, você vai ter certeza de que não está adquirindo material feito por um aventureiro qualquer, né? Mas é alguém que teve cuidado na tradução, teve cuidado na análise, e teve revisão também de um professor que fala fluente o hebraico, para que você possa conhecer, então, qual é o sentimento, qual é a alma do salmista Davi, quando escreveu, quando compôs, melhor dizendo, o Salmo 23. Lembrando que o Salmo 23, como qualquer Salmo, é, na verdade, um cântico. É um cântico de louvor, é uma entuação de louvor. Então, você consegue perceber as nuances para a sua interpretação. Esse livro aqui, ele vai te ajudar se você é pregador, se você é professor de escola bíblica, se você é escritor de lição de escola bíblica, ou escritor de livros também como esse, ele vai te ajudar tanto a compreender o Salmo 23 em si, na sua língua original, para você deixar de falar tantas bobagens que o pessoal anda falando hoje aí, né? Você aqui vai ter segurança para interpretar e para conhecer, na sua língua original, o Salmo 23, tá bom? É um livro bem abrangente, bem interessante, não é complexo demais, ele é, eu sempre fiquei o máximo que eu pude. Eu tenho a certeza que vai ser uma bênção para a sua vida e para o seu ministério, tá bom? Então, não esqueça desses recados. Hoje, às 20 horas, hoje, sábado, 23 de outubro, né? Claro, falando sobre o Salmo 23, eu quis marcar o lançamento para o dia 23, né? Para poder fazer essa jogadinha, né? Bom, então, hoje, 23 de outubro, às 20 horas, você vai poder participar ao vivo, mandando a sua pergunta lá no chat, sua participação no chat. Então, poderá participar do lançamento oficial do livro Revelações Originais do Salmo 23 no canal do YouTube Hebraico Pro, do meu amigo, o professor Samuel Monteiro. Tá bom? Vai ser uma alegria para mim estar vendo a sua participação ao vivo hoje, às 20 horas, nessa programação, nesse lançamento. E também, para você que tem interesse em conhecer, né? Se quer conhecer o resumo do Salmo, você tem várias formas de você conhecer. no meu canal do YouTube, no meu canal pessoal, o David Sobignol. Você pode também assinar, clicar no sininho e curtir, compartilhar os vídeos ali, que você vai crescer bastante. Tem muito material bom ali para você aprender a Bíblia e conhecer em profundidade a Palavra de Deus nos seus originais, tanto o hebraico quanto o grego. De um modo geral, eu coloco muito material lá. Claro, quanto mais ênfase ao hebraico, porque eu sou professor de hebraico no Seminário Teológico Congregacional de Niterói. Então, é natural que eu vá dar mais ênfase à língua que eu leciono. Mas, ainda assim, tem material também grego lá, caso você queira também conhecer essas informações importantes. Tá bom? Você pode, então, me acompanhar no meu canal do YouTube, Aviso Pignon. E lá tem várias playlists que você pode acompanhar. Inclusive, eu vou começar nesse domingo, amanhã. Amanhã, domingo, dia 24 de outubro, começa o primeiro episódio de uma série especial de oito episódios que eu fiz baseados no meu livro, do Salmo 23. Tá? Então, são oito episódios de modo resumido. Claro que eu não trato tudo ali nesse episódio, porque não dá, né? Para você realmente conhecer cada detalhe do Salmo 23, você precisa ter acesso ao livro. Ali eu tenho tudo explicadinho, bonitinho, você vai compreender tudo. Tá? Mas, nessa série de episódios, eu coloco de modo resumido para que você entenda alguma coisa ali do que te espera no Salmo 23. Ah, mas, poxa, vai demorar muito. É um episódio por semana, são oito episódios, ou seja, são oito semanas, dois meses, para esperar concluir a série. De fato, você pode, se quiser ouvir todos eles agora, exatamente agora, você pode fazer parte do meu clube de assinatura, clube Hotmart Sparkle. Toda a série já está lá, catalogada, toda pronta. Caso você queira assinar, apenas 10 reais por mês e você tem acesso a tudo diante e não. Tudo completo, organizado, bonitinho, e você assiste a hora que você quiser. Entendeu? Apenas por 10 reais por mês do clube de assinatura Hotmart Sparkle. você tem todo o conteúdo do que eu tenho lançado na internet, tudo à sua disposição na hora que você quiser. Além de materiais adicionais, também tem muitos estudos à parte que eu não lanço, de modo geral, você vai ter acesso lá. Entendeu? Então, se você quiser acompanhar os oito episódios do podcast baseado no livro do Salve de Três, já está tudo lá. É só você assinar e você pode ouvir hoje mesmo todo o conteúdo que está lá. Tá bom? Mas se você não quiser assinar, você quer, prefere esperar. Beleza. Cada semana, todo domingo, às 22 horas, entra episódio novo, tanto nos agregadores de podcast, que você prefere ouvir, como Castbox e tantos outros, quanto também você pode acompanhar no meu canal do YouTube. É só assinar, clicar no sininho e esperar para receber as notificações dos novos episódios todos os domingos às 22 horas. Tem episódio novo. Tá bom? Já está pronto essa série do Salve de Três. É só você acompanhar lá. Bom, e caso você ah, estou com pressa, quero ver agora de modo resumido. Tem duas mensagens no meu canal do YouTube em vídeo. A primeira mensagem, que é o mesmo título que eu dei ao livro, Revelações Originais do Salve de Três, que eu preguei na comunidade cristã Oásis do meu amigo, o pastor José Wellington. Eu estive pregando ali, acho que foi em agosto ou setembro, que eu estive pregando ali no aniversário da igreja, se não me engano foi agosto. Eu estive pregando ali e então essa mensagem foi gravada e eu disponho para dizer no meu canal. É só você procurar ali. E também já estreou lá a pregação que eu fiz na minha igreja, a igreja congregacional de Niterói, ali em frente ao Carrefour do Barreto, Barreto Neves. Então, também tem ali a mensagem que eu fiz que está um pouco mais resumida, mas tem também ali, você tem duas mensagens que você tem de modo resumido o conteúdo do livro, tá bom? Mas você pode também estar adquirindo o livro ou esperando os episódios estrearem. E caso você tenha pressa, o clube de assinatura Hotmart Sparkle, você vai conseguir acompanhar também. Ok? Bom, o meu querido irmão Marialto Rodrigues, ele está aqui presente, ao vivo, ele está perguntando quanto custa o livro do Salmo 23. Ele está aqui, na minha mão, o valor dele não é caro, eu não gosto de falar de valores online, você pode perguntar, querido, eu vou te responder em box. aqui mesmo no Facebook. Bom, pode mandar o Messenger, ou lá no WhatsApp, já que eu tenho esse contato de WhatsApp, eu vou então enviar para vocês informações, os valores, inclusive, e como você é lá da igreja, eu posso entregar para você, você não vai pagar as despesas postais, tá bom? Ele não está caro não, tá bom? Eu não gosto de falar de valores aqui, mas você pode conversar comigo, fala em box comigo, e eu vou te dar as informações para você poder saber como adquirir o Salmo 23. E hoje, 23 de outubro, você prefere ler na versão digital, já está disponibilizado hoje na loja da Amazon, na Amazon Store, tá bom? Amazon.com.br, lá você consegue adquirir o livro na sua versão digital, que é um livro completo, na versão digital, para a Kindle, e você pode ler em qualquer dispositivo, celular, computador, enfim, tablet, você pode ler, desde que você tenha instalado no seu dispositivo o leitor do Kindle, que é gratuito, você pode baixar direto lá no próprio site da Amazon. Então, se você comprar, lá está mais barato, o valor lá é mais barato, do que o livro impresso, e então você pode adquirir, e hoje, quem comprou na pré-venda, já recebe hoje, já está recebendo hoje, dia 23, que é o dia da entrega do livro para quem comprou na pré-venda, ok? Quem quiser o livro impresso, é direto comigo, tá bom? Lá no meu site, www.contextualizar.com.br, tem também os links para você saber e como fazer contato comigo. Mas se você já deu meu contato aqui no Facebook, ou então no WhatsApp, 021-921, 021-9858-5402, você pode, então, fazer contato comigo, fazer o seu pedido, enviando naturalmente o comprovante do pagamento e depois o seu nome e interesse completo com o CEP. Então, eu envio via correios para você o livro impresso. Caso você more perto de mim ou queira pegar comigo na igreja ou em algum lugar, é só marcar e você não vai pagar o frete e vai simplesmente receber o seu livro autografado e alguns exemplares, eu tenho dado com um brinde especial. Caso você seja um dos primeiros a comprar o livro impresso antes de acabar os brindes, que já está quase no finalzinho, tem correio então, você ainda vai levar um brinde especial comprando comigo a versão impressa do livro Revelações Originais do Salmo 23. Bom, já estou chegando no final da nossa live em lâmpago e surpresa. Se você quiser fazer outra pergunta, se quiser participar, quer fazer alguma pergunta, por favor, escreva agora aqui no nosso chat. Entra aqui no chat, escreva agora aqui a sua pergunta, a sua participação, o seu comentário. Eu vou estar lendo aqui e caso, depois de alguns minutos, ninguém participar, eu vou estar encerrando a live relâmpago de agora, tá bom? Essa live vai continuar aqui no Facebook, você pode então assistir depois, caso você não tenha, não tenha tido tempo de poder assistir aqui, você pode ver depois, tá ok? Ela vai continuar aqui e esse tempo eu vou também tentar baixar o vídeo e tratá-lo também, porque tem aqui o vídeo que fica espelhado, quando mostra aqui a capa do livro ele fica espelhado, né? Eu vou tentar ajeitar isso e colocar também no meu canal do YouTube. Então você vai ter acesso também lá no meu canal do YouTube a essa live. É uma live simples, direta, feita assim no planejamento, não é? Mas é pra poder falar pra você de algo que tem, que mexeu no meu coração, né? Quando eu produzi, quando eu me preparei pra essa pregação lá na Oasis, e Deus falou muito no meu coração, nessa preparação pra pregação, no aniversário da igreja, e a pregação virou livro. E tem sido abençoador, foi abençoador pra mim, e minha esposa já leu todo esse livro, ela também disse que foi muito abençoador pra ela, pra mim tem um valor muito especial, minha esposa fala isso, que às vezes o santo não faz milagre na sua própria casa. Mas quando eu vejo alguém que mora comigo, nem minha esposa, falar bem do livro também, tudo que eu pude pesquisar e tratar aqui no livro, isso traz uma alegria, tem um valor muito grande. Tá bom? Então, eu já estou encerrando aqui a live, tem pessoas que vão falar comigo aqui, me ligando. Então, espero que Deus abençoe você, e se você puder, hoje, 20 horas, no canal do YouTube Hebraico Pro. Tá bom? Vejo você lá, vou falar um pouquinho mais sobre o meu livro, junto com o professor Samuel Monteiro. Shalom, Shabbat Shalom a todos, grande abraço, Deus nos abençoe. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo, e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davison Binon, e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você, então, está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida. Aplausos 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 Aplausos